Olá meninas, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim aqui mostrar minha coleção de maquiagens. Na verdade não é coleção assim, mas é uma organização que eu fiz nova. Então pra começar eu tenho essa penteadeira, tá? E assim, aqui tem os pentes que eu decorei, tá? E aqui fica espelho, pente, escova, tudo isso. Não sei o que tá fazendo aqui, mas tá bom. Aqui tem lápis, tem os pincéis perdidos, se eu tirar daqui. Aqui tem lápis, rímelis, jumbo, tem lápis da Jordana, da Jasmine, todas as marcas que tem lápis aqui. E tem, aqui tem pincéis de olhos, nessa canequinha decorada que eu mostrei no vídeo de membrancinhos, que ele sai do meu filhado. E no outro tem os pincéis de caça. Então eu tenho aqui de 18, tem a endofada. Daí aqui é uma caixinha que eu decorei. E aqui fica tudo de pele. Então aqui tem pó da Tango, da Coltrain, de base da Coltrain, da Bel, coletivo da Vult e da Abelha Rainha. Daí aqui fica a minha palhetinha da Vênus. Não, é da Vênus. E a minha palheta de 120 da Melly. Que essa é a versão B, tá? Aqui em cima fica minhas palhetinhas, tá? Tem todas as marcas de palhetinhas, assim, baratinhas que tem. Aqui tem algumas coisas da Arq, tem a Portador, a Belha Rainha, o Jequitir, Luiz Yens. O glitter da Luiz Yens. Cílios de postiços. Embaixo fica perfume. Aqui eu tenho o Body Mix da Sabina Sato, do Yens. Aqui nesse pontinho fica algodão. Aqui tem algodão. Aqui são balmes, balmes que eu comprei. Não, eu comprei. Aqui tem batons. Tem o meu espelho. Aí nessa caixa aqui. Com essa maninha. Fica. Biju isso. Tá meia bagunçado, meia vazia, porque eu mudei em outro lugar. Aqui tem brincos de bijuterias, pulseiras, tudo mais. E daí, nessa gaveta aqui. Eu tenho mais brincos, anéis. Lá atrás tem coisa de pele, tem mais brinco, pretenselar, vasilina. Aqui fica um budigão, aqui tem pulseiras, cotonetes, um pó perdido, xuxa, MP3, bico de pato, óculos, grafite, calculadora, tudo o que vocês imaginam de treco aqui tem. E aí aqui embaixo, tá um pouco escuro. Aqui tem uma coisa de amostra da IES. Uma caixa com algodão, lixeira. Aí aqui atrás, deixa eu ver como eu vou mostrar. Aqui ficam coisas pra cabelo, hidratante, tudo isso. Nessa caixinha que eu personalizei. Olha, tem escova, shampoo, cremes de tratamento, hidratantes e tudo mais. Então é isso, gente. Essa é a minha penteadeira. Ali tem uma bolsa que eu guardo as coisas pra fazer o tutorial. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.